Música Palavras de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. O discípulo que viu e acreditou é o próprio que é o autor do texto que nós ouvimos, que é João. Acontece que para a primeira geração dos cristãos, a testemunha qualificada era sempre Pedro. E essa delicadeza, deixar que Pedro conferisse as coisas primeiro, é uma finura do evangelho, como João descreveu, deixando que primeiro Pedro, que tinha sido posto à frente, verificasse e conferisse todos os acontecimentos. E logo depois ele entrou e diz o evangelho, ele viu e acreditou. João, aquele que esteve tão próximo de Jesus, que encostou a sua cabeça ao peito de Jesus com tanta ternura lá na última ceia, este João que foi testemunha junto com Pedro e Tiago de acontecimentos tão decisivos, tão importantes, este João é que nós celebramos. Hoje podemos dizer que nós temos um exemplo, um sinal da amizade autêntica, verdadeira, sincera, pura, livre, esta amizade que aproximou João de Jesus. Ele foi cultivado e ele colheu bem de perto as coisas mais importantes, mas esta amizade não é uma coisa só sentimental, não. Então, João, vejam, quando o evangelho se refere a ele e ao seu irmão Tiago, diz que eles tinham o apelido de filhos do trovão. Portanto, certamente o temperamento não era lá tão meigo, era uma pessoa de um temperamento forte. E no entanto, a caridade que ele proclamou e na sua carta, filhinhos, amaios uns aos outros, insistindo que este era o grande, o único mandamento, quando ele repetia este mandamento de Jesus, como ele transmitiu o mandamento próprio do Senhor, isto era fruto de muita conversão. Se nós queremos amar o próximo, é necessário viver esta amizade com Jesus e fidelidade à sua palavra. Sem tal disposição, nós não construiremos efetivamente uma amizade sincera com Jesus e nem a prática do seu amor e do amor ao próximo. É palavra de vida eterna.